Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu quero te mostrar se vale a pena ou não acelerar... Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática se vale a pena ou não utilizar o acelerador de pontos que alguns cartões de crédito oferecem para estar aumentando o seu acúmulo de pontos. Vou te mostrar aqui com números reais e te dar dois exemplos de cartões que valem a pena ou não para você aprender como é que faz e adaptar para o seu caso. Bom, qual que é o objetivo do acelerador de pontos? Geralmente é dobrar os pontos do seu cartão de crédito. Então o cartão chega lá e fala assim, olha, para você dobrar o acúmulo do seu cartão nesse mês você vai ter que pagar 4%, 2%, 3% a mais da sua fatura. E tem algumas pessoas na internet falando que vale a pena e na minha opinião não vale a pena e eu vou te provar aqui na tela do meu computador por que não vale a pena, mostrando na calculadora as contas. Porque milhas aéreas é um grande benefício, mas você tem que saber como utilizar, tem que saber fazer as contas para ver se no seu caso vai valer a pena ou não e eu vou te mostrar aqui no meu computador se vale a pena ou não. Tá bom? Então vamos lá. Relembrando, o objetivo do acelerador de pontos é dobrar o acúmulo de pontos. Você vai pagar de 2% a 4%, dependendo de qual cartão que você usa. E vamos pegar aqui um exemplo básico, que seria o cartão do Itaú, que eu vi que lá eles têm essa opção de acelerador de pontos e lá você paga 4% da sua fatura. Então vamos supor que você gaste 4 mil reais no cartão de crédito por mês, você vai acumular 2 mil pontos com o cartão de conversão 2. Por que que é 2 mil pontos? Eu vou te explicar aqui caso você esteja começando a economizar eles. Então, 4 mil pontos. Qual é a cotação do dólar? 4 reais dividido por 4, mil pontos, vezes 2, como eu falei com o cartão de conversão 2, 2 mil pontos. Então, você gastando 4 mil reais por mês num cartão de conversão 2, você vai ganhar 2 mil pontos. Então, pra dobrar esse acúmulo, né, ou seja, pra você ganhar mais 2 mil pontos, você vai pagar 4% da fatura do seu cartão. 4% de 4 mil reais é 160 reais. Então, vou fazer a conta aqui pra você ver, ó, 4 mil vezes 4 dividido por 100, 160 reais. Então, pra você acumular 2 mil pontos, você vai gastar 160 reais a mais. Então é 160 reais dividido por 2 mil. Você vai gastar, então, 8 centavos por ponto, que é um valor muito, muito alto. E eu vou te mostrar mais pra frente porque que isso é muito alto. Então, não vale a pena. Nesse caso aqui, você já vê que não vale a pena. Pagar 8 centavos é um absurdo. Você tá pagando mais do que o dobro do limite que eu acho que você tem que pagar. Tá? Então, fica aí essa primeira exemplo. 8 centavos por ponto. Agora, vamos num outro exemplo que seria o cartão múltiplos. Que vai ser a mesma coisa, 4 mil reais, né? Aqui, ó, 4 mil reais. Igual a 2 mil pontos, com o cartão de conversão 2. Aí, no caso do cartão múltiplo, você paga 2,5% de 4 mil. Você não vai pagar 4%, você paga 2,05. Então, vai ser 4 mil, né? Vezes 2,05 dividido por 100. 82 reais, então. Então, no caso do cartão múltiplo, você vai pagar 82 reais para ter 2 mil pontos a mais. Então, você vai pagar aí 41 centavos nos pontos, né? Em cada ponto, você vai pagar 41 centavos. Só que isso é muito caro. O ideal é você pagar até no máximo 3 centavos por ponto. Por que que 3 centavos é o máximo? Porque se você for pagar para acumular pontos, né? Se você quer pagar para acumular pontos, independente do motivo que for, de repente você está precisando de pontos urgente, ou você está precisando de fazer uma viagem. Cara, nesse caso, é melhor você, então, entrar aqui no quilômetro de vantagem, que é um programa super fácil de acumular. Você pega e faz essa troca aqui, ó. Que 2 mil km vira mais de 310 reais, vira 10 mil pontos. Então, aqui, você pega e faz o quê? 310 dividido por 10 mil. 1, 2, 3. Você vai ver aí que é 0,031. Você consegue comprar aqui no quilômetro de vantagem. Que, em muitos casos, vale a pena, mas isso aqui seria o máximo para pagar, tá? O máximo. Se você está pagando mais do que isso nos pontos, nos seus pontos, mais do que 0,03, na minha opinião, não vale a pena. Então, o que que eu quero te dizer com isso? Que, na maioria dos casos, não vale a pena usar o acelerador de pontos. Sempre que tiver algum serviço de banco, assim, vocês podem ficar desconfiados, que provavelmente não vale a pena, tá? O banco só quer ganhar dinheiro nas suas costas. Então, fique esperto com isso. Faça suas contas. Dependendo do seu gasto do cartão de crédito, vale a pena. Lembrando que é uma porcentagem do valor da fatura. Então, quanto mais você gasta no cartão, mais você paga. Então, você tem que fazer as contas direitinho para ver se vale a pena ou não. Até para uma pessoa que tem um gasto muito alto no cartão, que eu vou fazer mais um exemplo aqui agora ao vivo com você, vai ser o exemplo 3, então. Vamos ver aqui, exemplo 3. Exemplo 3, vamos pegar um cartão aí com conversão 2 também, a pessoa gasta 10 mil reais. 10 mil reais. Vamos fazer as contas aqui. 10 mil reais, né? Dividido por 4. 2.500 dólares. 10 mil reais vezes 2, conversão de 2, 5 mil então. Então, a pessoa acumula 5 mil pontos com o cartão de conversão 2. Copiar isso aqui. Beleza. E essa pessoa, vamos colocar um exemplo diferente. Vamos imaginar que o cartão dela cobra 3% para fazer o acelerador, né? Então, vai ser 3% de 10 mil reais. Igual. Vamos fazer as contas aqui, né? 10 mil reais. 1, 2, 3. Vezes 3. Dividido por 100. Então, ela vai cobrar 300 reais. 300 reais. Estou fazendo ao vivo aqui para você ver como é que você vai fazer no seu computador. Então, vai ser 300 reais para 5 mil pontos. Vamos fazer as contas aqui, então. Sei que é um 300 reais. Vou gastar 300 reais. Dividir por 5 mil. 0,06. Vou pagar 0,06 por ponto. Então, como você pode ver, também não valeu a pena pagando muito mais do que 3 centavos. Então, até para quem tem gasto alto, na minha opinião, não vale a pena estar usando o acelerador de pontos. Então, fica a dica aí para você, tá? Se você quiser aprender mais sobre milhas aéreas, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu treinamento completo. Que eu falo mais sobre esse assunto. E passo diversas dicas de como que eu faço para viajar todos os meses, praticamente graças a milhas aéreas. Qualquer dúvida, eu posto nos comentários. Então, não deixe de deixar um like nesse vídeo para me estar incentivando a gravar mais vídeos, estar ajudando o canal. Compartilha com outras pessoas que têm interesse em viajar, para elas não caírem aí nessa roubada de acelerador de pontos que não vale a pena. Beleza? Bom, é isso. Não deixe de deixar logo, como eu falei, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Os links do treinamento, das coisas, vão estar tudo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço. Até o próximo vídeo.